O que seria melhor o mundo com mais pessoas a pedalar, sem poluição, com leveza e com uma saúde em dia? Saudade é uma palavra que não tem tradução em outras línguas, e a língua portuguesa une o lugar de onde nós viemos, para onde nós fomos, que é do Brasil para Portugal, e ao mesmo tempo é um sentimento não totalmente alegre, nem totalmente melancólico. Meu nome é Ana, eu tenho 34 anos, sou florista e tenho a saudade de florizar 8 anos. Com relação à escolha e avaliar se valia a pena ou não, escolher a bicicleta como modal para entrega, em detrimento basicamente do carro, da carrinha, eu acho que nunca foi colocado em causa a nível de eficiência, de custo, mas sim, em algum momento, por exemplo, na pandemia, para nós foi um movimento de expansão gigantesca, porque as pessoas estavam dentro de casa, queriam se comunicar com pessoas que não podiam ver, e a flor foi a ferramenta. Me chamo Mikael Guimarães Graça, tenho 34 anos, sou brasileiro, natural da cidade de São Paulo, vive em Portugal há 7 anos, fui navegando em algumas áreas, e acabei chegando aqui na saudade. Desde miúdo, sempre fui um apaixonado pela bicicleta, sempre estive muito tempo em cima da bicicleta, e depois fui descobrindo que eu poderia usar a bicicleta como um meio de transporte para ir para o trabalho, ou para ir ter com amigos, ou para fazer qualquer outro tipo de situação. Os problemas maiores na cidade de Lisboa, para o pedal, o piso, muitas das ruas ainda são empedradas, e a pedra portuguesa, escorregadinha demais, então causa estabilidade no pedal. Os trilhos do elétrico é algo que incomoda muito, e é algo que tem que ter muita atenção ao desviar, ou mesmo ao pedalar ao lado, porque a chance de você cair é muito grande. Então, eu acho que esses são os maiores pontos, pelo fato de ser uma cidade com 7 colinas, então tem que entender os percursos, não vale a pena enfrentar essas colinas, porque você não vai conseguir vencê-las, e a primeira colina que você subiu, chegou lá em cima e está exausto, depois tem mais duas, três para você encarar, não dá. Tem que entender o percurso e sempre fazer circular. O que eu falaria para alguém que está começando a andar de bicicleta? Para que não desista e não se apegue nos riscos que são as buzinas, que são as pessoas pedindo para que você saia do meio do caminho, porque isso eu acho que é natural, e focar sempre no nosso bem-estar, e que nós estamos fazendo o bem para o universo, e estamos fazendo o bem para nós próprios. Então, eu acho que vocês estão fazendo o bem para o universo.